Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Começando hoje, dia 21 de julho, mais uma rodada de palestras. Hoje com a Luciana, do Museu Nacional, Luciana Vitovski. Seja muito bem-vinda ao IVP, Luciana. Muito obrigada. A casa é sua. Hoje é a nossa vigésima palestra, se eu já não estiver enganado. Nossa quarentena está se estendendo e hoje damos início aqui à nossa vigésima palestra. Pessoal, amanhã nós temos o sorteio dos dois livros, que está lá no Instagram. Eu já esqueci quais são os livros, é muita coisa para lembrar. Mas amanhã tem sorteio 15 horas, sorteio dos dois livros no Instagram do IVP. Nós vamos sortear, Luciana, dois livros em comemoração aos 1.500 inscritos no nosso canal no YouTube. Que legal, parabéns. Obrigado. Estamos avançando. E amanhã tem sorteio de dois livros. Na semana passada, eu e o Lucas lançamos aqui o simpósio virtual de paleontologia do Quaternário. Eu estou devendo para vocês a primeira circular. Tapou nessa cara. Estou devendo para vocês a circular. Mas eu prometo que até amanhã eu envio a primeira circular com algumas informações sobre o evento. E até sexta-feira nós vamos abrir o site. Já com o comitê científico. Obrigado, Luciana, por aceitar. Com as normas para envio de resumos. Ainda não vou colocar sobre a paleoarte, mas teremos concurso sobre paleoarte. Então, por favor, nos envie. Que bom. Seus trabalhos. Já adianto para vocês. Todos os resumos que foram enviados serão publicados no volume do Paleontologia e Destaque da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Que eu agradeço muito a colaboração. Então, teremos um evento imponente. Lucas, boa tarde. Como sempre, os recadinhos de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Fernando. Sejam muito bem-vindos. A lista de presença está aí na descrição do vídeo. Então, não se esqueçam de assinar. Ela vai ficar disponível até o final da palestra. Vocês assinem ela. Preenchem o formulário. O formulário do Google Docs. Que é para a gente emitir o certificado de vocês. Continuem lá curtindo a página do Instagram. Nosso canal aqui. Se inscrevam também. É a página do Facebook. E as perguntas a gente deixa para o final. Beleza? Eu queria pedir um negócio só para facilitar na hora da gente procurar as perguntas. Coloquem assim antes. Pergunta, dois pontos. E aí vocês fazem as perguntas de vocês. Certo? Porque no final eu coloco aqui em destaque. A professora Luciana vai ver. E ela responderá. Eu vou ver onde? Lá no comments? Não, eu coloco aqui na tela. Na hora que você estiver aqui na plataforma. Você vai ver a pergunta na sua frente. Mas o Fernando também lê na hora para... Aparece. Aparece mais ou menos assim. Que chique. Boutique. Boutique. Bom, já temos aqui bastante gente aguardando. O professor Vladimir Távora está aí. O Tales está aí. Tales teremos concurso. Tales é um aluno lá de Recife. Teremos concurso. Palio Arce. Professora Somália também já por aqui. Aline Freitas. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos está aí. Manda um abraço. Bastante gente já aqui nos assistindo. Bom, para a gente não se alongar muito. Deixa eu apresentar para vocês. A professora Luciana Vitorz. Bióloga pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre pela USP. E doutora pela UFRJ. Atualmente ela é professora de paleontologia. De paleobotânica do Museu Nacional. É coordenadora do curso de extensão Meninas com Ciência. Geologia, paleontologia e gênero do Museu Nacional. E é curadora da coleção de paleobotânica do Museu Nacional. Provavelmente vocês vão ter alguma pergunta para ela. Sobre os materiais do Museu Nacional. Em virtude da grande tragédia. Mas deixem para o final. Ela ressona para a gente qualquer coisa. Luciana, seja muito bem-vinda. Eu agradeço. Eu já vi essa palestra uma vez. Mas estou ansioso para ver novamente. Porque é muito boa. Já posso começar, então? Sim. O MVP é todo seu. Lucas. É um abraço para todos que estão assistindo. É um prazer. Vladimir, um abraço. Professor Antônio Carlos, outro abraço. Então, vamos lá, né? Vocês me perdoem qualquer coisa? Porque eu ainda não me habituei com palestras online, porque eu sinto muita falta do público, mas tudo bem. Então, essa palestra, ela é bastante simples, bastante superficial. É para divulgação da paleobotânica. Então, agradeço a presença. O título é Palio Botânica e Revolução das Plantas. Vocês vão entender por que tem esse R aí no meio, depois. E eu sou, como o Fernando já disse, professora do Museu Nacional, curadora da coleção e uma das coordenadoras do Meninas Consciência, que eu divido com a Luciana Carvalho, a coordenação. Então, vamos lá. A paleobotânica, ela vai fazer 200 anos, né, esse ano, era para ter o aniversário de bicentenário no Congresso de Paleobotânica em Praga. Não é à toa que ele seria em Praga, porque foi o Caspar Maria Sternberg que descreveu, então, a flora der Werfeld, que é flora pré-histórica na tradução, e ele propôs a nomenclatura binomial para fósseis vegetais. Então, ele é considerado o pai da paleobotânica. Então, é uma alegria também falar sobre paleobotânica em seus 200 anos. E para que serve a paleobotânica? A gente é massacrado pela mídia, ainda bem, né, porque só assim tem bastante paleontólogo, pela paleontologia de vertebrados, então tem filme, tem tudo. Da paleobotânica na mídia, o que eu mais consigo lembrar é a lourinha do Jurassic Park, aquele antigo, né, que ela ainda diz que é, ela diz não, né, ela analisa o que o dinossauro comia. Então, começa por aí, paleobotânica não serve para analisar o que o dinossauro comia. Quem faz isso é quem estuda coprólito, tá? E não é só isso, muito mais, mas é só para diferenciar. Então, a paleobotânica, ela, em sua primeira instância, ela reconhece, descreve e identifica os fósseis vegetais. A gente também estuda, através da morfologia, da anatomia, comparada, evolução das plantas. Também serve para a gente fazer as reconstruções das paleofloras, isso é, dizer que plantas tinham em determinado período de tempo, em determinada região, determinadas formações, também dos paleoambientes e da ecologia. Ecologia é um pouco mais difícil, porque você precisa ter uma, uma preservação muito boa de diversos tipos de vegetais e animais, também, dependendo do ecossistema que está ali preservado, né, para você ver a interação de todos esses entes. Também serve para inferir dados paleoclimáticos, através de análises, muitas vezes, tamanho de célula em madeiras e folhas, várias características de células vegetais, como temperatura, pluviosidade, então, quanto chove, né, e concentrações de gás carbônico atmosférico e oxigênio atmosférico. A paleobotânica também é utilizada, muitas vezes, para datação de rochas, né, na datação relativa. Aqui é um exemplo da folha de Glossopteris, porque ela é um dos, dos, ela é um fóssil que, que relaciona a tectônica de placas, né, os continentes aqui, a união dos continentes, porque ela ocorre tanto na América do Sul, na África, na Antártica, na Índia, e na Austrália, este fóssil. Então, é uma das, uma, um dos fósseis que são utilizados para mostrar que esses continentes já foram unidos. também, e aí, dentro disso, né, então, é abordar também a história geológica de determinadas regiões. Ainda, aí já em um, em um passo além, aí utilizando não a forma da, da planta e a, e as suas características anatômicas, a gente pode fazer um estudo de tafonomia, através da, da sua preservação, quais minerais, como eles se formaram dentro da planta, é, diversas outras análises que a gente faz, para retirar informações sobre os ambientes de sedimentação. Então, a gente consegue recuperar, é, também dados sobre como era o pH desse ambiente, essas coisas todas, através do, da tafonomia de vegetais fósseis. Agora, o que é, 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 é claro, é que dentro da paleobotânica, quanto mais a gente volta no tempo, mais difícil fica, porque mais diversificado vai ficando o registro, é, mais diversificado não, é, mais diferenciado vai ficando esse registro fóssil, ele fica, é, mais diferente, vamos dizer assim, das plantas atuais, então mais difícil vai ficando, porque a gente não tem, é, plantas para comparar. Então, quem estuda quaternário está no céu, porque paleontologia do quaternário para planta é muito fácil, né, assim, é, elas estão muito bem preservadas, e são as plantas atuais, basicamente, é, com, e quando você vai voltando, chega lá no cretáceo, já começa a dificultar, vai para o mesozoico, quando você vai para o paleozoico é mais difícil ainda, simplesmente porque você não tem plantas, é, para comparar hoje, né, então fica tudo mais difícil, anatomia e morfologia, mas é muito legal, é, é, as resoluções dos quebra-cabeças dentro da paleobotânica, elas são muito bacanas, e vira, vira um vício, né, como dizem, a nossa cachaça, e é muito bom. Então, o que precisa para ser um bom paleobotânico? Primeira coisa, gente, é paixão. Não adianta, porque não é uma área fácil, é uma área difícil, até, no nosso país, pela falta de profissionais, para orientar a gente nesse, nesse caminho, então, primeiro tem que gostar muito, porque não é um caminho simples. Tem que ter muita curiosidade, como qualquer cientista, paixão também, né, quem vai para a ciência sempre fala que tem que ir por paixão, tem que ter curiosidade, curiosidade, porque é a curiosidade que vai manter a gente ativo, trabalho duro, e duro, não é nem duro, é duríssimo, são muitas horas de estudo, não só trabalho duro em campo, né, mas em laboratório, e estudando é mais pesado, até, do que o campo em paleobotânica. A persistência, porque não é fácil, ainda mais tratando de Brasil, a gente tem que ter muita persistência, porque quem, quem entra na graduação sonhando em ser cientista um dia, precisa ter muito, muita frieza, até, nessa, na questão de decidir o seu caminho, persistir, mesmo sabendo que ele é muito incerto, que pode ser que você não consiga o emprego no final. essa é a pior parte, tá, mas isso para todas as áreas da ciência, não só para a paleobotânica. E o diálogo aberto com a botânica atual. O que acontece na paleobotânica? Paleobotânica do mundo todo, né, não é só aqui no país, ela é um ramo que fica lá na geologia e na paleontologia. E, muitas vezes, os profissionais não mantêm esse contato entre si, e acontece, às vezes, de você ter ramos da paleobotânica que simplesmente não conversam com a botânica, e ramos da botânica que também desconsideram os fósseis. E aí, quando você pensa que a gente estuda os mesmos seres vivos, só que eles estão separados pelo tempo geológico, e uns são, estão vivos aí, né, no caso da botânica, e os outros são fósseis, então, esse diálogo com a botânica é necessário. Existem casos, assim, discrepantes de trabalhos que seriam muito importantes terem sido feitos em conjunto, e não foram. Então, por exemplo, existiu, eu nem sei se ainda está valendo, tem que olhar, existiu, não há muito tempo, uma filogenia de plantas, e ela considerou, né, de samambaias, inclusive. Então, aquele grupo das pteridófitas, não tem mais esse nome, a gente não chama, na botânica não se chama mais pteridófitas. E aí, ficou lá, agora não sei como é que está, tem que olhar de novo, mas estava samambaias e afins. E aí, um dos motivos que alguns paleobotânicos alegam para não usar essa nova nomenclatura, é que eles tinham usado muito poucos, pouquíssimos fósseis, para fazer esse trabalho nessa filogenia. E, sendo ainda, esse grupo, então, antigo das pteridófitas, ele teve a sua maior representação no registro fóssil. Então, vários paleobotânicos não aderiram à nova nomenclatura, continuam usando pteridófitas, e é isso. Então, são coisas que não precisam existir tanto, entende? Dá para, dá para conversar mais, dá para cooperar mais, e fazer um, e ter resultados conjuntos mais significativos, né, para o estudo das plantas, então, tanto faz se são atuais, se são fósseis. Então, a paleobotânica no Brasil, ela começa, não como uma escola, mas como, vamos dizer assim, acervo de paleobotânica, num museu nacional, que tem a, tem, né, a coleção mais antiga do país, e era uma das maiores da América Latina, pelo menos até o dia 2 de setembro, e com o primeiro fóssil que a gente sabe, reconhecido, do século XIX, que é o Pissarônios brasilienses, aqui está uma, uma representação do que seria essa planta, o Pissarônios é um caule petrificado, tá, tem esse nome, Pissarônios brasilienses, e é dessa samambaia aqui, isso aqui é uma reconstituição feita pela Irani Pinto, em 2013, e ela foi descrita em 1872 pelo Broniard, francês, tá, gente? E até é interessante, porque essa espécie foi, foi descrita pelo Broniard, em 1872, e foi apresentada em uma sessão solene de comemoração da amizade entre Brasil e França, e onde o Pedro II estava presente, então. Então, a história do Museu Nacional, com a história do Palácio de São Cristóvão, com a história da paleobotânica, do início da ciência do Brasil, ela se mistura, e é muito bacana trabalhar numa instituição bicentenária que tem todo esse, esse caráter histórico também. E aí, lá no Museu Nacional, ela teve, é a paleobotânica mesmo, ela teve dois pesquisadores lá, o professor José Henrique Milan, que ficou no Museu Nacional por 40 anos, está aqui ele, nos visitou depois no incêndio, e agora ele está colaborando comigo para recuperar informações sobre a história da paleobotânica, sobre os fósseis que ele coletou na coleção, porque ele era o nosso maior coletor, sozinho ele coletou cerca de 3.500 fósseis ao longo de 40 anos, então imaginem o que foi para esse senhor, que já passa dos 80 anos, ter visto o incêndio do Museu Nacional pela televisão. Então, mas ele continua firme, continua forte e está colaborando. E a Diana Mussa, que, né, foi a pioneira em paleobotânica no país, ela, só de Museu Nacional, ela teve 23 anos, ela entrou em 83 no museu, e passou aí para a professora adjunta, né, em 93. Então, a Diana já é falecida, faleceu em 2007, ela fez um trabalho maravilhoso, sem precedentes para as madeiras do Permiano, sem precedentes, porque ela deixou um laminário de mais de mil lâminas. Então, quando a gente pensa, mil lâminas de madeiras atuais, já é um trabalho artesanal difícil. Agora, mil lâminas de madeiras fósseis é um trabalho mais difícil ainda, porque o processo é diferente, continua sendo artesanal, como na botânica atual, mas ele é mais complicado para realizar. E a Diana, então, ela é pioneira na paleobotânica do país, é considerada internacionalmente, até hoje, como uma das maiores paleobotânicas, a maior paleobotânica do Brasil. Só que, infelizmente, o Museu Nacional ainda não teve a chance, não fez uma escola de paleobotânica. Eu apareci lá, em 2008, para fazer meu doutorado, e eu não tive orientador paleobotânico. Eu fiz o meu doutorado pelo IGEL, pela UFRJ, o material estava no Museu Nacional, o laboratório no Museu Nacional, e eu tive orientação do Marcelo Carvalho, que é paleopalinólogo. Então, o museu ainda permaneceu até, ainda permanece, como se fosse uma linha do lado, Darth Vader, vamos dizer assim, que não deixa sucessores, não deixa alunos ali, não forma uma escola ali. Mas a gente espera que isso no futuro, que, vou batalhar para isso, vamos ver se a gente consegue formar uma escola de paleobotânica um dia no Museu Nacional, que o museu merece. Então, uma das mais preminentes escolas de paleobotânica do país está lá no Rio Grande do Sul. E ela está lá porque o Rio Grande do Sul tem um acervo de paleobotânica importante para o país, né, não só o Rio Grande do Sul, mas no sul do país Santa Catarina também tem material paleobotânico, Paraná tem menos, mas tem também. Mas no Rio Grande do Sul tem as florestas petrificadas, né, aqui, então, foto da cidade de Mata, no Rio Grande do Sul, com os lenhos petrificados. Aqui, então, para vocês verem que nessa cidade eles usavam muito isto, os fósseis de madeira, como material construtivo, então, aqui é madeira fóssil, tá, gente? E aqui, um tronco, bonitão, petrificado, montado lá no meio da cidade. E quem começou com esta história de estudar esses fósseis e preservar esse patrimônio foi o padre Daniel Carnin, que ele era paleontólogo, amador e autodidata. Aqui foi a fotinho que eu consegui dele, que está lá no museu da cidade. Então, no Rio Grande do Sul, ainda hoje, a gente tem, né, os grandes nomes da paleobotânica nacional, então, a professora Margot Guerra Sommer, que é uma das pioneiras no Rio Grande do Sul, a professora Tânia Lindernei Dutra, que eu gosto de chamar de grande dama da Antártica, porque ela tem 20 anos de Antártica, e ela é uma tremenda, de uma paleobotânica, e, além disso, também é uma professora muito acessível, muito didática, então, é sempre muito bom encontrar com ela. A professora Roberto Iannuzzi, que também faz parte dessa escola, é uma escola importante, muitos alunos, todos eles formaram muita gente no Brasil. Em São Paulo, a gente, né, teve o professor Oscar Hussler, falecido em 2002, a professora Mary Elizabeth, que também forma muita gente, e a Frésia, que também tem formado bastante, tem formado bastante em paleobotânica nos últimos anos, e ela é também, ela tem uma visão bem aberta, né, bem boa, então, você vê que os trabalhos que, eu conheço os trabalhos de congresso, de ler artigo, e sempre são arrojados, são, ela é muito, muito boa também. E aí, além desses professores paleobotânicos, de São Paulo e Rio Grande do Sul, não sei se eu citei todos, tá, gente, eu tô, eu peguei um trabalho de história da paleobotânica, e tentei atualizar, assim, pela memória, então, me perdoem se falta alguém, se estiver faltando alguém, então, me desculpem, e, por favor, me mandem atualizações por e-mail, porque é sempre bom saber que tem mais paleobotânicos empregados no país. Então, lá no Paraná tem o professor Robson Bolzon, no Tocantins tem a Etienne Fabrin Pires, a Juliane Marques de Souza, no, lá no, é, Roraima, eu, no Rio de Janeiro, a Paula Susserck, em Pernambuco, e a Flaviana Lima, que agora ela tá lá como professora também no Ceará, na, lá no Cariri, então, muito bacana também. Então, por que que eu coloco isso? Porque quem tiver interesse em paleobotânica sabe onde tem e onde procurar. É importante porque não é óbvio. Não coloquei os outros, vejam, existem muitos paleontólogos no país que, pela falta de paleobotânico, também acabam orientando em paleobotânica, mas é que eu coloco os paleobotânicos porque, se tiver algum aluno, até orientado por algum paleontólogo que esteja precisando correr atrás de alguém, já sabe, né, e pode bater na porta porque é para isso que a gente está aqui. Então, agora a gente vai entrar na parte de revolução das plantas. Eu gosto de colocar esse cartaz por uma nostalgia, porque, quando eu entrei no Museu Nacional, a gente, ainda antes, né, para o doutorado, você se depara com uma das maiores coleções da América Latina, com 7.500 fósseis, e com a chance de montar a primeira grande exposição específica de paleobotânica na primeira instituição científica do país, então, essa foi uma honra que eu tive, foi um prazer muito grande, né, bolar essa exposição e montar. Então, esse era o cartaz de divulgação, o nosso mascotinho era o Darwin, e foi para aniversário de 195 anos do museu. E aí, eu gosto de deixar esse cartaz porque era esse o mote da exposição. As pequenas, as pequenas não, né, as grandes revoluções que as plantas puxaram ao longo do tempo geológico e que mudaram completamente o ambiente continental. também outro nome que vocês queiram dar para essa exposição podia ser Algumas Maravilhas da Paleobotânica, né. Eu gosto porque, de deixar sempre bem animado, porque paleobotânica diferente de dinossauro não chama muita atenção, né, então, a gente tem que, tem que se esforçar um pouquinho, mas os fósseis são lindos. Então, a primeira revolução das plantas, nem foi das plantas, gente, foi da fotossíntese, tá, e ela começou, então, lá no Arqueano, quando esse ano bactérias mudaram o planeta e os rumos da vida, porque elas são os seres vivos que passaram a realizar a fotossíntese e a liberar muito oxigênio na atmosfera. Então, aqui, a gente tem os estromatólitos atuais, essa aqui é uma foto de Shark Bay na Austrália, então, esses seres microscópicos aqui, essas correntinhas verdes, tá, que eu estou mostrando aqui, eles formam estruturas calcárias pela própria, pelo seu próprio metabolismo. Então, a colônia mesmo vive nessa camadinha de cima aqui, não sei se vocês veem a flechinha, espero que vejam. Então, a colônia vive aqui e faz a fotossíntese com a luz do sol e ela vai secretando biofilmes, né, que vão formando essa base de calcário onde elas vivem e essa base vai crescendo, acompanhando o crescimento da colônia através de muito, muito tempo. E essa quantidade muito grande de cianobactérias nos oceanos calhou que deu a primeira grande extinção em massa do planeta, porque eram dos seres que não faziam fotossíntese, os seres que, para os quais o oxigênio era tóxico. Então, estes seres, eles foram extintos e eles permaneceram, os quimiotosintetizantes, eles permaneceram em fumarolas, em fumarolas, submarinas, em ambientes muito específicos, tá? Então, e ainda teve, com a subida desse, desse oxigênio todo pela atmosfera, teve a formação da camada de ozônio. Então, gente, olha que maravilha, além de elas terem mudado toda, toda a composição da atmosfera, isso ao longo de milhões e milhões de anos, tá? Elas ainda são as responsáveis pela formação da camada de ozônio. E aí, a gente tem que, com a formação da camada de ozônio, os raios cósmicos e ultravioleta e tudo isso podem ser filtrados na nossa atmosfera, e aí os seres vivos podem, eles têm o seu DNA mais estável por conta disso, porque a vida na água só foi possível porque a água funciona como um filtro para esses raios todos e diminui, né, o nível de mutações. Com a camada de ozônio, isso favorece com que não hajam tantas mutações nessa saída da água para o continente. Então, vamos lá. Aqui a escala do tempo geológico, para quem nunca viu, tá, é aqui que a gente, essa escala foi composta ao longo de muito tempo de pesquisa científica, tá, então, aqui, nós temos, então, a deano, que é mais 4,6 bilhões de anos, tá, então é o mais antigo que a gente conhece, e aqui em cima, eu só, coloquei aqui só até o devoniano, que é um período do tempo geológico que vai até mais ou menos 358 milhões de anos, então é só para vocês terem uma ideia da quantidade de tempo que a gente tem registrado aqui, através de afloramentos, de fósseis, depois, com a datação absoluta, também foi possível colocar os números certinho, aqui, certinho não, né, sempre tem um pequeno erro, mas eles estimam aqui esse erro. Então, vamos lá. aqui, olha, no mesoproteirozoico, então, entre 1,6 e 1 bilhão de anos, a gente tem o registro de tubos dispersos ou cutículas de um grupo chamado nematófita. Eu não vou ficar falando em grupos aqui, porque não é o objetivo da palestra, mas só para vocês verem, são tubinhos enrolados para esse fio de telefone no registro fóssil. Esses tubinhos são indícios já de seres compostos por células tubulares, enfim, e que viver, poderiam ter vivido nesse período. A questão é que é um registro disperso, ou seja, só tem esse. Então, a gente registra, mas não dá para dizer que já existia alguma flora aqui, tá? É só para dizer que existe esse registro. Aqui tem outro registro no Cambriano, já, aí, já em 520 a 514 milhões de anos, você tem o registro de parafunárias sinenses, que aí, sim, é como a primeira, como se fosse o primeiro musgo, tá? Musgo, entre aspas, da Terra. Então, aqui está a foto do fóssil no artigo científico do Yang e colaboradores 2004 e dos esporos. Então, eles relacionam esse musgo fóssil com a, esta, este musgo atual. A questão é a seguinte, também é um registro único, então não dá para dizer, ah, que os musgos começaram aqui, a gente registra, há este registro, ponto. No ordoviciano, lá no meio do ordoviciano, entre 460 milhões de anos, mais ou menos, a gente tem o registro de esporos também dispersos de briófitas, mas é parecido com isto aqui. E o que acontece no ordoviciano de Oman? A partir do ordoviciano, então, considera-se que já existia uma mesoflora briofítica nos continentes. Então, vamos lá, o que diabos é isso? imaginem que não havia solo, porque o solo é uma interação dos seres vivos com as rochas em decomposição. Então, você não tinha solo, você só tinha rocha nua dos continentes e no ambiente marinho a vida já estava muito bem obrigada, tá? Então, essa mesoflora são plantas muito pequenininhas, parecidas, a gente pode pensar em musgo, mas a gente só pode dizer isso, é briofítico, porque o hábito de vida é semelhante ao dos musgos, então, precisa estar em contato direto com a água para a sua nutrição e para a sua reprodução, e não passava de um, era uma flora centimétrica, tá? Em pouquíssimos centímetros. Então, isso é para o ordoviciano. Essa seria a segunda revolução, então, que é a entrada no ambiente terrestre. E aí, a gente chega no siluriano. No siluriano, então, a gente começa a ter os registros de plantas mesmo, de macrofósseis, né? Não só o palinológico e os registros dispersos. o importante aqui é o seguinte, eu não vou ficar falando grupos de plantas fósseis, porque senão assusta todo mundo. O importante da evolução, dessa, dessa evolução das plantas e ocupação do ambiente terrestre, é sempre pensar na lógica dessa ocupação. E aí, é importante entender as estruturas. Isso é muito mais importante do que decorar os nomes dos fósseis. É lógico, com o tempo a gente vai aprendendo os nomes dos fósseis, do grupo, de tudo, mas, para isso, precisa de um curso de paleobotânica e não só uma palestra. Então, quando vocês se depararem com qualquer conteúdo em paleobotânica, vocês não abandonem o conhecimento do processo pelas dificuldades com os detalhes desses nomes, tá? Então, é importante entender a lógica. Entendendo a lógica, metade do caminho está feito. aqui no siluriano, a gente tem o início, então, de uma flora também centimétrica, tá? São plantas que têm os talos nus, ou seja, não tem folha, não tem nada disso, e elas se ramificam sempre de dois em dois, e tem estruturas que liberam esporos no chão. Meu Deus, o que é isso, então? O que é importante dessas plantas? vejam, quando elas começam a surgir na ambiente terrestre, elas são selecionadas porque elas têm cutícula, cutícula, é uma camadinha de cera, né, pode chamar de cera, vulgarmente, que tem sobre as plantas para impedir a perda d'água para o ambiente. Então, essas primeiras plantas, muitas, plantas nem tinham, elas eram também plantas que ficavam em pé pela quantidade de água dentro delas, porque elas não tinham, muitas não tinham sistema condutor, então imaginem a salsinha, tá, mas é só uma imaginação mesmo, porque salsinha é muito diferente disso, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só para vocês saberem o que acontece quando uma planta precisa da água para se manter em pé, então quando a gente vai na feira e compra um maço de salsinha e chega em casa, a salsinha está murcha, se você colocar num copo d'água, essa salsinha vai tomar a forma que ela tinha quando você pegou lá na feira. Isso acontece porque as plantas têm o que a gente chama, ela tem um esqueleto de células dependente da água para ela ficar em pé, essas plantas que não formam madeira, então é o que acontecia aqui, embora elas não, e aqui mais, é difícil ainda, por isso que as plantas também são pequenininhas, porque a condução da água é feita célula a célula, tá? Então, nessa condução célula a célula, fica mais difícil ainda a planta se manter em pé sem a água no solo. Então, ela tinha cutícula para impedir a perda da água, poro ou estômato, já também tem, poro, é só um buraquinho na epiderme onde acontecem as trocas gasosas. E os estômatos já são estruturas mais especializadas que abrem e fecham, então, que também são especializadas em trocas gasosas. E os esporos, que são as estruturas microscópicas que fazem a, que servem para a reprodução da planta, tá? A questão é a seguinte, então, sempre pensem, o que que ela precisava para se manter viva no ambiente? Primeiro, não podia perder água para o ambiente, segundo, fazer a troca gasosa, e terceiro, reproduzir nesse ambiente. Aqui nessa imagem, a gente tem essas, esses fósseis enormes, que aí, esse eu falo, são os prototaxites, tá? Atualmente, eles são considerados, eles não são plantas, eles são considerados como uma associação entre fungos e cianobactérias, é a hipótese mais plausível, porque como eles são lá do Siluriano, é muito difícil definir o que esses fósseis foram, tem muitas hipóteses, muitas coisas, muita especulação também, então aqui as plantas são as verdinhas, e esses aqui seriam grandes líquens que chegavam até oito metros de altura, tá? E aí, quando a gente entra no Devoniano, Devoniano é maravilhoso, porque ele tem muitas novidades lindas nas plantas, e também porque ele tem um registro muito bom dessas primeiras floras lá na Escócia, tá? No depósito de rinho, e aí, olha só que coisa linda, aqui a gente tem uma reconstituição dessas primeiras plantas, ó, que eu falo, sem folhas, sem nada, são talos verdes, fotossintetizantes, tá? Nesse caso aqui, o grupo chamado de riniófitas, com os esporanjos lá em cima que vão liberar os esporos, então percebam que essas plantas vivem exclusivamente perto da água, elas não podem se afastar, elas não ocupam, nem aqui, aqui tem as colininhas maiores, já um pouquinho mais distantes, elas precisam de solo encharcado, porque elas dependem da água, para se manter em pé, elas dependem da água, para se reproduzir, para sua nutrição, então elas nem são muito grandes também. Aqui no devoniano do Paraná, a gente tem o registro de roniofitalis também, e de coxônias, que são plantinhas centimétricas, a maior coxônia que a gente tem aqui para o devoniano do Paraná tem sete centímetros, que é a coxônia Paranensis, e aqui é um detalhe, né, lá do livro de paleobotânica, do Taylor, então, tá aqui, isso aqui é um estômato, isso aqui é uma epiderme preservada de um fóssil, tá, com um estômato aqui, ó, então esse estômato abre e fecha para fazer troca gasosa. aqui é um corte também anatômico, e aqui mostra, esse cilindrinho aqui são células condutoras, então, o maravilhoso desse depósito é que você pode estudar essas plantas muito bem, eles conseguiram todo o ciclo de vida do Aglaufitum através desses fósseis. então, você tem a presença de primeiras células condutoras, que diabos, células condutoras, gente, pensem assim, quando elas surgiram no registro das plantas, elas aqui, bem no meio, elas funcionavam como canudinhos, tá, então, as plantas que tinham esses canudinhos acabaram tendo maior sucesso reprodutivo no ambiente e, com isso, também veio o crescimento em tamanho. Quanto maior esse cilindro central de células condutoras, maior o tamanho da planta. E essas plantas foram ganhando a competição no ambiente e foram permanecendo. Aqui é uma foto do fóssil, só para vocês verem, fóssil cortado, né, lá da, da Escócia, aqui, ó, ele dicotomizado, né, dividido em dois, só para vocês verem que paleobotânica não é fácil. O paleobotânico não encontra as coisas, é, é, dificilmente, né, ele encontra algo fácil de analisar. Então, sempre é muito difícil e complicado. Então, aqui, ainda mais aqui no devoniano, que está tão distante, essas plantas são tão diferentes das que, de qualquer uma que nós temos hoje, fica mais difícil o estudo ainda. e também aqui a presença de micorrisas, micorrisas é uma associação com fungos e plantas, então aqui tem um corte também do fóssil anatômico, mostrando, é, né, a porção dele toca o solo, risominha, e também eles tinham, é, fotos de fungos dentro da planta, onde mostra, então, essa associação. Esses risóides aqui, no caso. Bom, além, então, das células condutoras, surgiram grupos no devoniano, já, aí já não é, aí já é diferente, já das riniófitas, a gente tem, vou falar só mais dois nomes e pronto, zosterofilófita e trimerófita, deu de nome difícil por hoje. então, essas plantas, elas passaram a ter também enações, então surgiram plantas com prolongamentos da epiderme, aqui vocês estão vendo, são tipo esses espinhos aqui, pequenininhos, que são só prolongamentos da epiderme, esse prolongamento ajudava a diminuir ainda mais a perda de água e aumentar a superfície fotossintética. ainda, a ramificação das plantas começou a ser tridimensional, então, surgiram plantas com essa ramificação mais tridimensional, porque antes elas eram mais planares, o que amplia o ambiente de vida dessa planta, porque se ela fica parada, né, é interessante que ela, que ela ocupe, é, ocupe esse espaço bem ocupado, vamos dizer assim, assim, né, que coisa horrível, mas para aproveitar melhor a luz e a luz do, a luz do ambiente, tá, e para também maior número de ramos, muito mais fotossíntese, muito mais tudo. Então, aqui tem um fóssil de pértica, que era a maior planta, então, desse, dessa fase, e ela tinha três metros de altura já, podia chegar até três metros, então, veja, a gente sai lá do siluriano de plantas de dois centímetros para plantas de três metros já no devoniano, e ainda a presença de traqueídes, que são as primeiras células condutoras que se preservaram até hoje no registro, né, nas plantas, então, ainda hoje tem plantas com traqueídes, então, elas são as samambaias, as gimnospermas, então, os pinheiros, tá, algumas angiospermas têm traqueídes também, e por aí vai, tá, então, tá aqui, essa aqui é só para um detalhamento que já existia célula condutora antes, mas elas não se preservaram, né, no, nas plantas, elas foram sendo extintas, junto com as plantas que as possuíam. lá no, entre o devoniano e o carbonífero surgiram mais novidades, então, depois das renações, renações, então, são prolongamentos da epiderme que não tem vascularização, e aí surgiram os microfilos, que são as primeiras folhas do registro fóssil, elas têm uma nervura só, então, para quem não conhece, é, pega uma folhinha aí da planta da sua casa quando você tiver um tempo, e olhe que ela tem coque contra a luz, e veja que ela tem é, partes mais duras, então, pode ser parecendo uma peninha, pode ser toda paralela, a grama tem nervuras todas paralelas, a cana-de-açúcar, é, as árvores com flores que a gente vê na rua, todas com nervura bem, parece peninha primeiro, depois ela fica reticulada, então, aquilo, esse desenho que faz na folha, é que são as nervuras. Nesse caso, dos microfilos, só tinha uma nervura central, e tem esse nome de microfilo, não é por conta do tamanho, é porque tem uma nervura só, porque existem microfilos de até um metro no registro fóssil. e também o surgimento da primeira madeira no registro fóssil, que era a madeira monofacial, aqui nas, nas licófitas arbóreas, então, aqui, uma representação da flora, já do, fim do carboní, do devoniano e do carbonífero, então, essas licófitas arbóreas, elas são muito comuns no registro fóssil do hemisfério norte, o nome do período carbonífero, ele tem esse nome por conta dos depósitos de carvão, então, nesse ambiente aqui, nesses ambientes pantanosos, você tinha, a gente tinha muita, florestas mesmo, e essas plantas morriam, caiam nesses pantanos e formavam camadas muito grandes de depósitos de matéria orgânica, e que foram sendo soterrados pela, pela sedimentação, pela morte de mais plantas, e aí formou-se as extensas camadas de carvão, aquele carvão que usa na indústria, então, é aquele, tá? Então, esses depósitos é que deram nome para o período de carbonífero. E hoje, a gente tem aqui, ó, essa plantinha, é o licopódium, que é parente atual dessas, dessas licófitas arbóreas e dessas outras licófitas herbáceas, né, então, que também não tinham madeira, e que se preservaram no registro fóssil, tá? Então, o licófitas é um grupo bastante representativo no registro fóssil, e que hoje sobraram pouquíssimos representantes. Ainda, além do, do microfilo, a gente tem a formação dos megafilos, que são as folhas, que é propriamente ditas, que a gente conhece até hoje, tá? O microfilo, hoje, permanece só, nessas licófitas atuais, então, no licopódium, é um exemplo. Então, vejam, surgiram também plantas no devoniano, então, você tinha plantas no devoniano, com enações, com megafilos, microfilos, e sem, sem enação, sem nada, que são os talus nus. Aí, no devoniano inicial a médio, a gente tem, então, uma alta concentração de gás carbônico atmosférico, que favorecia os microfilos. Então, as plantas não precisavam ter, ter grandes adaptações para sobreviver, porque tinha muito gás carbônico atmosférico. Quando houve uma queda nessa concentração do devoniano médio para o final, estas plantas com os talus nus e com os microfilos, elas começaram a se prejudicar, porque quem tem megafilo, que são, então, estas, esse padrão de, aí sim, já folhas com padrão de nervura, várias nervuras e padrões mais complexos, tem uma fisiologia mais rápida, tem uma, uma condição melhor para sobreviver e se reproduzir em um ambiente que tem menos gás carbônico atmosférico. Além disso, elas têm uma alta densidade estomática, então, tem muitos estômatos, a troca de gases fica mais rápida, essa vascularização maior faz com que a fisiologia também fique mais complexa, então, essas plantas, elas estão mais aptas a sobreviver nessas condições. Então, aqui, só para mostrar uma imagem, então, do início do Devoniano ao final, Devoniano, a mudança. Então, quando a gente chega no final do Devoniano, a gente já tem as primeiras florestas estabelecidas, tá, na Terra, e também com o surgimento de novas plantas, no caso aqui, Arqueopteris, não confundam com o Arqueopteris, que é aquele, é um fóssil de vertebrado, tá, de, é, então, esse aqui tem S no final, tá, e S. Então, esse, essa planta é interessante porque ela tem tronco de, semelhante a de minosperma, então, quando acharam o tronco, só o tronco, eles achavam que era um pinheiro, depois, e aí eles acharam, primeiro, só as folhas, parecia folha de samambaia, até que eles acharam junto, então, esse Arqueopteris tem a estrutura do corpo parecida com a de pinheiro, com a folha de samambaia, uma planta que a gente não tem nenhuma parecida hoje, é completamente distinta, e a reprodução também era para o esporo, como as samambaias atuais. Então, aqui, uma representação, então, do final do Devoniano, e essas Arqueopteris, elas formavam as populações monoespecíficas e próximas à água também, porque tudo que se reproduz por esporo nas plantas, você precisa ter a proximidade com a água, tá? Outras novidades lindas do Devoniano foram os pólenes e as sementes. Então, vejam, hoje, atualmente, a gente tem os musgos, né, então, as briófitas e as samambaias, que se reproduzem por esporo, vivas. A maior parte das plantas que a gente conhece tem pólen e produz sementes. no caso das gimnospermas, elas não produzem flor, elas têm estróbilo, só produzem sementes, então, um caso de gimnosperma famosa aqui no Brasil é o Pinheiro do Paraná. E as angiospermas são as que têm flores e que também produzem pólen e sementes, tá? Então, vamos lá, antes desses grupos, quem surgiu foi o pólen e sementes. antes de ter gimnosperma e angiosperma, tá? O primeiro, as primeiras plantas a ter pólen e sementes foram umas samambaias lá do devoniano, também completamente extintas do grupo das pteridospermas, aqui no caso uma medulosa linda. Então, veja, a gente olha e a gente vê uma samambaia, porque parece uma samambaia, tem corpo de samambaia, mas nas folhas elas produziam estruturas que lançavam pólen para o ambiente, que aí já é diferente de esporo, tá? O ciclo reprodutivo é outro e ainda lançam sementes. Então, está aqui a fotinha de um pólen para vocês verem, ele é microscópico, a gente só vê no microscópio, e aqui uma semente, ó, a gente pensa em sementinha pequena não é tão pequena assim, tá? Elas são, elas podem ser bastante grandes. E a maravilha dessas estruturas é que elas dão independência da água do ambiente para a reprodução para as plantas. Então, estas plantas que produzem pólen e sementes, elas podem se dispersar muito mais em terrenos cada vez mais longe da água, mas ainda por serem, né, ter uma estrutura no caso, nesse caso específico da medulosa, ela ainda fica um pouquinho próxima da água, tá? Então, é em ambientes intermediários. Lá no carbonífero no permiano, então, surgiu, então, imaginem que todas estas características vão se acumulando nas plantas. Todas essas plantas vão ter também, então, cutícula, estômato, células condutoras, tá? Elas vão se acumulando e agora, por último, então, é os grupos com pólen e com semente. No carbonífero no permiano surge uma coisa importantíssima, a madeira bifacial. Então, vamos lá. Aquelas plantas, as licófitas arbóreas, lá do carbonífero, final devoniano e carbonífero, elas têm um tipo de madeira chamado monofacial. O que acontece é que ela dá resistência para a planta, só que estas plantas, elas têm um crescimento limitado, porque a estrutura interna dela, ela cresce só para um lado. Então, só a parte que capta a água do solo e leva para as folhas é que cresce. A parte que leva, traz a seiva das folhas para as raízes, ela não cresce. Então, imaginem que árvores de 40 metros atingiam essa altura em mais ou menos 25 anos, e aí acabavam estranguladas pela própria falta de células para trazer essa seiva das folhas, que são os resultados da fotossíntese, que é o alimento da planta até a parte basal da planta. Na madeira bifacial é diferente o crescimento. Você tem plantas, então, que essa parte, que as duas partes crescem. Então, o que acontece é que você tem uma longevidade maior dessas plantas. Elas se desenvolvem e elas têm uma, elas ganham uma perenidade, vamos dizer assim, no ambiente, uma longevidade maior mesmo. E, além disso, aí sim você vai ter estabelecimento de raízes que conseguem alcançar o lençol freático. Então, você tem raízes que alcançam o lençol freático, resistentes. Elas não precisam estar num ambiente onde a água flore, que é próximo a rio, né, elas podem ocupar ambientes cada vez mais secos, e foi aí que começou, então, a ocupação das colinas, das montanhas, tá, e o estabelecimento de estróbilos, que são unidades dispersoras de pólen e sementes, né, pólen antes da fecundação e sementes depois da fecundação, que o pólen voa até o, o pólen, vamos dizer assim, entre aspas, masculino, voa até o estróbilo feminino, fecunda os óvulos e dá a origem, então, as sementes. Um exemplo de estróbilo muito famoso no Brasil é o, o, a pinha do pinhão, tá, cada pinhão é uma semente da araucária. Então, essa madeira bifacial foi, foi também algo espetacular, e as plantas com esse tipo de, de, de estrutura, tiveram mais sucesso no ambiente. Então, isso acontece, isso levou que lá no Triássico e no Jurássico tivesse uma dominância das gimnospermas, tá, é, sobre as outras plantas, porque aí você tem várias características adaptativas, então, folha com cutícula espessa, que impede a perda de água, é, a madeira, então, nas raízes, em toda a estrutura, que além da resistência, ainda capta água do, né, sol freático, gimnosperma também entra em dormência, muitas delas, quando você tem, é, escassez hídrica, ou por seca, ou pelo inverno, a planta entra em dormência, o que forma o anel de crescimento nas, nas, nos pinheiros, por exemplo, tá, na madeira. É, o pólen das gimnospermas, ele é disperso pelo vento, então, existiam vídeos, antigamente, lindos, da Barça, vocês, jovens, não veem isso, já procurei no YouTube, não achei, mas existia um vídeo que eu via desde o colégio, que era das nuvens de pólen dos pinheiros, então, você via aquele dia bonito, ensolarado de sol, e as nuvens, essas nuvens são levadas por muitos quilômetros, tá, então, a, a reprodução também, independente da água, do ambiente, é muito importante para a dominância dos, dos, dos continentes. A semente também, resistente, tá, então, tudo isso. E aí, nós entramos no Cretáceo, o Cretáceo foi um período também maravilhoso, né, como todos, vocês podem ver que tudo eu digo que é maravilhoso, mas é, é, que realmente é, essa história da evolução das plantas, quando a gente para para estudar, a fundo, a gente se apaixona, porque é muito bonita, é muito, é muito enriquecedor, você vê que a mudança na vegetação favoreceu muito os animais, então, a gente só, a gente só tem a vida como é hoje, por conta daquela primeira revolução que foi da fotossíntese, então, é, é realmente muito bonito. No Cretáceo, a gente sempre fala, surgiu a flor, por favor, a flor não surgiu, a flor demorou 100 milhões de anos para se estabelecer, porque são várias características, tá, então, esta flor que a gente vê, esta, esta quantidade imensa de flores que nós vemos hoje, ela demorou 100 milhões de anos para a gente poder dizer o que é uma flor, então, quem faz disciplina de paleobotânica comigo, quase tem um ataque quando percebe que não é fácil definir uma flor quando a gente volta no registro fóssil, então, né, são várias características que dizem que aquela estrutura é uma flor. Além desse estabelecimento da flor, teve também o surgimento de uma nova célula condutora chamada de elemento de vaso. Então, veja, aqui, você tem um esquema das traqueídes. As traqueídes, elas são longas, tá, aqui é um esqueminha bem, bem simples, então, ela tem esses furinhos chamados pontuações por onde a água passa, então, ela não tem um caminho certo, ela vai passando tortuosa dentro da planta, então, um pinheiro tem a água tortuosa dentro dele, até chegar nas folhas. Quando surgiram estas outras células, chamadas de elementos de vaso, eles funcionam como tubos e conexões, tigre, tá, pode ser sem marca, ok? mania de quem viu muito, muito comercial na década de 80. Então, estas células, elas se conectam e elas também têm as pontuações aqui, tá, e elas têm placas de perfuração, que pode ser só um furo, pode ser com barrinhas, essa aí, tem muita variação nessas células, tá, o principal é que a água faz um caminho reto, vamos dizer que a água faz um caminho mais rápido, da raiz até as folhas, por conta dessa especialização. E aí, também, então, quem faz a condução da água até, da raiz até as folhas, em gíminospermas e samambaias, hoje, são as traqueides, em angiospermas, que são as plantas com flores, são, é, as, os elementos de vaso, tá, quem faz a condução, tanto faz, se é gíminosperma ou angiosperma, é, o floema, tá, gente, são células, também, especializadas, que fazem a condução da seiva das folhas e levam até a raiz, e aí, tem toda uma estrutura interna responsável pela distribuição desse alimento na planta, para que a planta consiga sobreviver bem. Ainda, então, uma coisa interessante nas angiospermas, aí, no caso, é que a maior parte delas tem nervura reticulada. Quando você junta elemento de vaso com esse padrão de nervuras muito reticulado, isso implica em uma rapidez no teu metabolismo, e aí você consegue aproveitar melhor o gás carbônico do ambiente, mesmo quando ele está em baixa. E ainda teve uma importante coevolução das angiospermas com insetos, tá, então, tudo isso favoreceu muito as angiospermas e ainda teve em uma, ainda teve durante o cretáceo uma baixa na concentração de gás carbônico, lá no senomaniano turoniano no cretáceo. Isso fez com que quem tivesse um aparato melhor, melhor não, né, vamos dizer assim, mais eficiente nessas condições, conseguisse ir ocupando melhor os ambientes a se reproduzir. Então, aqui a gente tem um quadro esquemático das fases de ocupação das angiospermas, de mudança do ambiente. Lá no jurássico cretáceo, então, antes do, né, entre o jurássico e o cretáceo, você tem a primeira fase, as gimnospermas dominam. Aqui, só para lembrar que gimnospermas, as coníferas são os pinheiros, cicas, são as tais palmeiras de jardim na floricultura, mas elas não são palmeiras, tá, elas são gimnospermas, elas não têm flor, benetitalis, que é um grupo extinto, ginko, que é o ginkobiloba, e samambaias com sementes que são extintas, tá. Então, estas plantas dominavam o ambiente junto com as pteridófitas, que são as samambaias. Lá no aptiano senomaniano, já entre 95 e 93 milhões de anos, a gente tem uma diversificação, então, as angiospermas, elas vão se modificando, tá, vai tendo, novas angiospermas vão surgindo, mas elas têm uma, uma dispersão gradual no ambiente. Na terceira fase, já, em 93, 84 milhões de anos, você tem um aumento muito rápido das angiospermas. Entre o cretáceo e o paleógeno, já tem ginkospermas e pteridófitas entre 50 e 60% da flora, e as angiospermas já têm mais ou menos 40% da flora. Quando chega realmente aqui no paleoceno e o aceno, é que as angiospermas dominam completamente o ambiente e fazem a sua expansão geográfica, então. É, então as angiospermas teriam surgido ali, nessa, aqui nos trópicos, tá, então você tem aqui no Brasil um, uma localidade importantíssima que é o Araripe, para quem quiser entender evolução das angiospermas, né, surgimento e evolução, e aí, quando você chega no mioceno, você já tem uma expansão dos ecossistemas dominados por gramíneas, aquelas imagens lindas que o paleoartista gosta de fazer com muitas gramíneas e que tem os mamíferos, então, já é por conta desta expansão dos ecossistemas. Então, entre o paleógeno e o neógeno, a gente tem o estabelecimento das floras atuais. vejam, de lá para cá, muita coisa, pouca coisa mudou naturalmente, né, então, quando a gente trabalha com paleobotânica desses, desses períodos, é muito fácil, porque as plantas, seus representantes atuais estão por aí, então, fica simples, porque você tendo, mais simples, né, se o fóssil estiver bem preservado, você consegue identificar família, gênero, fica, é, muito tranquilo. Então, hoje, né, no quaternário, é, o que aconteceu com as floras? Então, vejam, se no carbonífero a gente tinha uma dominância de, é, devoniano carbonífero, de licófita, é, então, dos licopódios, né, de, é, pteridófitas, das cavalinhas, né, que eram as esfenófitas, hoje mudou tudo, então, hoje, quem domina o ambiente completamente são as angiospermas, tá, então, é, elas têm entre 400 e 500 famílias, mais ou menos, é, mais ou menos 400 mil espécies conhecidas, compõem 95% das plantas vasculares e 90% das plantas terrestres, é muita coisa, tá, então, elas dominaram mesmo. Para vocês terem uma ideia, as gimnospermas que dominavam antes, lá no Jurássico, hoje elas são 0,29% da flora, licopódio, 0,38%, hepáticas e antóceros, né, que são aí as, as preófitas, tá, gente, hepática, antócero e musgo, não chega, sei lá, 6%, e as pteridófitas, 4%, então, podem ver que todos os outros grupos estão em declínio, e quem, é, continua avançando são as angiospermas. Então, aqui, só para mostrar, porque eu adoro isto, é, essa diversidade toda que a gente tem hoje de angiospermas é muito impressionante, então, aqui, só para mostrar, é, alguns tipos de árvores, né, a, a castanheira, acho que é a castanheira, essa aqui, castanheira que fica muito mais, ela se destaca, na, chega, fica muito alta, a aracena, que é muito peculiar, é bem bonita, essa árvore também, esta aqui também, a vanilésia, também bonita, é, a diversidade de ambientes, por exemplo, essas palmeiras, a gente conhece, é, Buriti, né, dos Buritisais, do, do grande sertão Veredas, que, que ele fala muito, é, então, as palmeiras, elas conseguem sobreviver, né, elas se adaptaram, tanto a, as veredas, como aos desertos, né, nos oásis, e não sei se vocês sabem, mas olha só, essa aqui é um exemplo de uma palmeira, é, trepadeira, tá, gente? Então, não sei se, vocês já ouviram falar disso antes dessa apresentação, mas existe palmeira, trepadeira, tá aqui, a cala, a mostagem, chama de liana, lianescente, trepadeira, para os leigos. Tem também, a, os capins marinhos, gente, eu não sabia, eu quase caí dura, sabe, quer dizer, nunca tinha visto, né, a primeira vez que eu vi um, uma planta viva dessas, eu quase chorei de emoção, porque realmente você para para pensar que tem capim que vive completamente submerso, e ele se reproduz, lógico que ele vive em ambiente marinho bastante raso, porque ele precisa da luz do sol para fazer sua fotossíntese, mas é, é uma planta extraordinária, é, adaptação dela, né, para viver nesse ambiente. Então, as plantas aquáticas, aí aqui também, a ninfé, né, que é a Vitória Regia, é o tipo de Vitória Regia, as menores ainda, podostemáceas também, plantas xerófitas, então, né, adaptadas a viver também em condições extremas de falta d'água, então, os cactos, que a gente conhece bem, né, qualquer um sabe identificar um cacto. Agora, vocês sabiam que isso aqui também é um cacto? Pois isso aqui é um cacto, tem cacto epífita, não tem só o cacto que a gente vê quando vai para o litoral, ou ver fotinho do México, do Nordeste, não, tá? Tem cacto epífita, então, esse aqui é o cereus, é lindo, ele é polinizado para o morcego, ele só tem, a floração dele é noturna, linda, maravilhosa, e a ripsalis, que tem muito lá na Quinta da Boa Vista, é também, é uma, é um cacto, tá, gente? Então, vamos lá. Também as plantas de mangue, né, aqui no caso a risófora, no registro fossilífero, a gente tem gimnosperma, uma cor da Itális, que tem esse, esse hábito aqui, com o caule, né, com as raízes escora, com uma risófora, né, parecido. Então, essa é uma forma também que se repete no registro fossilífero, não é só hoje que existe esse hábito, tá? As ditas plantas carnívoras, né, que a gente gosta de mostrar para a criança, quando elas, elas prendem insetos, então, aqui, e que aí aproveitam o nitrogênio desses insetos para completar a sua nutrição, porque elas também fazem fotossíntese, então, só para mostrar a diversidade mesmo. As folhinhas gordas, né, a crassulácea, aqui no caso, e para mostrar que elas ocuparam tanto ambiente marinho, então, deserto, é, água doce também, é, e chegaram até na Antártica, tá? Então, hoje, na Antártica, no Cretáceo, você teve estabelecimento de florestas, inclusive, com componentes tropicais, durante o Cretáceo, mas, atualmente, você tem só essas pequenas angiospermas, tá? Acredito que agora, comenta a temperatura, vão começar a registrar mais plantas lá, por lá, enfim. Também uma diversidade de hábitos muito grande, a gente tem as árvores, a gente tem as plantas epífitas, então, epífitas, gente, aqui esse slide para mostrar que bromélia e orquídea, elas não são parasitas, elas são epífitas, elas não sugam nada da planta hospedeira, onde elas estão, hospedeiras não, né, porque elas não estão, onde elas estão apoiadas, vamos dizer assim. Aqui é um caso extremo de bromélias que sobrevivem no fio de luz. Essas bromélias, a título do gênero tilândia, se você tiver na tua, pegar uma, uma, que tenha caído no chão, na rua, e colocar em cima de um armário, você não precisa fazer nada com ela, ela vai, inclusive, florescer, porque ela capta só a umidade do ar. Parasita mesmo, a gente tem a cuscuta, que são aqueles que parece fios de ovos na planta, que essa aqui pode matar a planta, a gente tem, ó, aqui ela enroladinha, ela floresce, inclusive, tá? Raflésia, Raflésia, essa aqui é uma planta de Madagascar, e ela é, é uma parasita de raiz, e ela tem uma flor enorme, que cheira a carne podre, polinizada por mosca. Quando a gente pensa numa planta dessa, essa, bom, aqui no Brasil, o que tem é esta outra Raflésia, essa aqui, essa outra Raflésia, que ela infecta leguminosos, então, lá em Minas Gerais tem, você às vezes chega num campo, encontra uma planta com aquelas flores vermelhinhas, em tufinho, né, e aí, quando você olha, tem no galho flores roxas muito pequenininhas, aí, primeira vez que eu vi isso, eu pensei, ai meu Deus, acho que eu tô ficando louca, eu não devia ter vindo pra botânica, ai meu Deus, ai meu Deus, nada, era só um parasita, esta Raflésia, ela não, ela tem células dentro do floema, então, ela infecta a planta hospedeira, aí sim, hospedeira, e ela tem células dentro do floema, e ela se desenvolve lá dentro com uma massa de células, simples assim, e quando chega na época da, não é simples, é o contrário, é difícil isso, viu, pra entender, e aí quando ela chega na época da floração, essa flor sai através do tronquinho aqui da, da planta hospedeira. Mas e aí, né, gente, o futuro, paleobotânica, ela fala, ela conversa com várias áreas da botânica, então existem estudos já relacionando paleobotânica, fisiologia, diversas, anatomia, várias áreas, e que mostra que com o aumento das concentrações de gás carbônico atmosférico, né, atuais, você está favorecendo a fisiologia de gímenospermas e pteridófitas. Então imaginem, tá, mas o que que eu tenho a ver com isso? A maior parte das plantas, com exceção do pinhão, que a gente come de vez em quando, quem come pinhão, é, a nossa base alimentar é toda de angiosperma, todinha. Então, você tem essa questão, junto com a crise dos polinizadores, então vai ter uma dificuldade cada vez maior para que as angiospermas se reproduzam. Então, já é notícia de revista, né, essa história da queda do número de insetos, né, os insetos agora, eles também, vários grupinhos, grupos de insetos estão ameaçados de extinção, isso pode dar um colapso, não só na natureza, como para a gente também. Quando a gente vê a Bayer, né, patrocinando cuidado com as abelhas, a gente sabe que a coisa está feia. Então, não que eles estejam realmente preocupados, eles têm que limpar o nome deles, limpar a barra, que é assim que funciona. A indústria do plástico também, ela, enquanto ela luta para derrubar as leis nos Estados Unidos, que proíbem o uso de sacolas plásticas em municípios, ela faz propaganda para que o cidadão reutilize, recicle, é aquela bom e velho, aquela boa e velha hipocrisia do nosso sistema capitalista. Então, é que, e aqui no Brasil, né, essa, essa notícia está velha, 2019, mas eu nem quis colocar as atuais, porque a gente acompanha diariamente a destruição dos nossos ecossistemas, seja no Pantanal, seja no Cerrado, na Amazônia, então, a extinção de plantas também atinge um nível assustador, e para avaliar são cientistas falando, né, então, a gente está no meio de uma pandemia, onde cientistas falam muito, e são pouco ouvidos, e é mais um caso, tá? Então, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, não se desesperem com essas últimas notícias, porque não dá tempo para a gente ficar desanimado, a gente precisa lutar, então, quem trabalha com biologia, quem, quem é leigo, mas gosta, tem mais é que, é que batalhar junto para que os cientistas sejam cada vez mais ouvidos, a gente tem que batalhar com essa, com essa coisa totalmente anti-ciência que a gente tem hoje, porque a melhor arma ainda é a informação. Então, muito obrigada, e eu encerro aqui, e a gente abre, então, para as perguntas, né, Fernando? Ainda tem alguém aí? Tem bastante gente. Estamos voltando. Estamos voltando. Porque, durante a apresentação, eu não vejo nada, né, eu só vejo a apresentação. Mas a gente está aqui vivendo e ouvindo e prontos para qualquer, problema que aparecer. Bom, Luciana, muitíssimo obrigado. Eu já vi sua apresentação, eu a vi presencialmente, então foi... Vou arrumar a luz aqui, tá? Estou mudando. A minha já está toda aqui. Estou rodando, porque a minha luz, é, para ficar melhor. Pronto. É realmente uma palestra maravilhosa e inspiradora, assim, eu lembro, estávamos lá em Natal, e um comentário que a gente fez assim, quem quiser estudar paleobotânica, como que faz? Procura a Luciana do Museu Nacional, que nós precisamos de novos profissionais da paleobotânica. quem está por aqui também é a Flaviana, lá do Crato. Flaviana foi nossa primeira palestrante aqui no IVP, e ela falou sobre a paleobotânica do Araripe. E foi... Aliás, eu vou até lembrar... Pode falar. Ah, não, ia dizer que a Flaviana ainda tem a chance, né, a maravilha de estudar os fósseis do Araripe, que é, assim, importantíssimo, a história das angiospermas. Então, olha, quem tiver ela por perto, vá atrás da Flaviana para estudar a paleobotânica do Araripe, vá aprender com ela lá também. Sim, eu falo para a Flaviana que quando eu dou aula de paleobotânica, eu uso as imagens dos trabalhos dela que são maravilhosos. É, então, é por aí. E todos os outros que eu gosto sempre de deixar um slide com os paleobotânica, para que as pessoas saibam onde procurar, né, não sei se ele está atualizado, eu tenho que ver melhor, mas, porque somos muito poucos ainda. É, eu vi aqui, eu acho que a própria Flaviana colocou aqui mais um nome, mais alguma pessoa que estuda paleobotânica no Brasil, não vou lembrar agora de onde, eu acho que o comentário até saiu. Ali, o que eu coloco são os que estão empregados, né, os que estão trabalhando. Porque a gente tem muito, a gente tem uma quantidade boa de gente formada lá no Rio Grande do Sul com doutorado, com pós-doutorado, agora a gente também teve o doutorado da Domingas, então, é, a gente espera que essas pessoas consigam pelo menos as bolsas de pós-doc, né, para que sejam, nas instituições, porque é muito complicado, você forma as pessoas e aí não tem onde, onde elas trabalharem, onde formar mais gente, é. Na verdade, tem, né, o que não, na verdade, a gente tem, tem bastante áreas para trabalhar, a Elisete esteve aqui conosco e ela falou um pouquinho da paleontologia da Bacia do Taco Tula em Roraima e tem muito material de botânica lá, tem muita coisa interessante que ela falou que estava saindo, vem hoje novidades por aí do material de lá em termos de publicação, é, só para não esquecer, Flaviana, se quem estiver aí, a sua palestra é a única que não está gravada, você vai ter que voltar aqui para a gente gravar e deixar no YouTube a sua palestra. E quem? A Flaviana? A Flaviana, foi a única, porque era em outra, era em outra plataforma que a gente estava começando. Né, ela volta e chama Domingas também que a Domingas é ótima. Perfeito, então, já tem dois convites, em agosto a gente continua com as palestras, Flaviana, você vai ter que voltar porque a sua palestra não está gravada. Bom, perguntas a gente tem aqui aos montes, eu falei que por aqui o pessoal se anima. Vamos lá. Antes de passar as perguntas do pessoal, o Lucas tem alguma pergunta? Não, e se eu tivesse eu não ia nem poder fazer, porque tem 15 perguntas aqui que o pessoal fez. É, eu falei que a gente passou aqui dos 130, das 130 pessoas assistindo a nossa, a sua palestra, Luciana, então, é muita gente, bem mais do que nos presenciais. Fernando, eu acho melhor a gente ler, porque teve perguntas lá no início da palestra que já sumiram aqui no chat. Mas você colocou no chat privado, não? Coloquei, então, aí a gente só vai dar para colocar aqui na frente. Tá bom, eu vou começar aqui então, eu tenho que começar ali atrás da frente, que eu vejo isso aqui, me ajudei. Lucindo Fernandes Fido. Ah, tá, ele é o primeiro, né? O Lucindo aqui está perguntando, Luciano, como podemos estudar caracterizar marcas de raízes em paliossolos mesozoicos? Um afloramento de paliossolo, só raízes, tem potencial para ser geocítio? Existem vários na formação ao terra do chão, ao terra do chão é um lugar lindíssimo. Né? Eu, por exemplo, só conheço por foto. Eu também, só conheço foto e vídeo, mas é lindo. Olha, Lucindo, eu vou te dizer que esta marca de raiz, ela é uma coisa que dá para fazer, mas ela é complicada, porque já aconteceu, inclusive, de você ter, de usarem raízes de paliossolo, as pessoas achando que elas estavam tratando de raízes paliozoicas, e aí, depois de muito tempo, descobriram que não, que eram plantas atuais que tinham chegado. Então, depende, tem que, depende muito da condição do afloramento, tem que ter, assim, e para ter certeza que é mesozoico, aí tem que ver, porque só marca, fica muito complicado. Se sobrou um resto, alguma coisa de raiz, aí fica mais fácil, porque a gente faz anatomia e descobre. Mas, mesmo assim, é complicado, tá? A vantagem é que a flora do, do, a flora do mesozoico para a flora atual em alter do chão mudou muito. Então, tem que, tem que ver, tem que tirar foto, tem que estudar isto aí. E aí, você veja, você tem algum paleobotânico próximo, se não tiver, me chama que eu vou, e a gente tem que ver. Tchau, que eu vou. Eu ficava muito chateada em ir para a alter do chão. Nossa, que horrível. Nossa, eu fico com dor, ai, que tristeza. Mas, é complexo, viu? Ainda mais, só marca, então, é mais difícil ainda. tem que ver sobre algum resto, é. Não é simples. Aí, ele pergunta também se tem potencial para ser geocídio. Cadê a professora Somália? Aí, é a professora Somália. Cadê a professora Somália? Se ela estiver por aí, eu acredito que vai depender da... São várias condições para ter geocídio. acho que vai depender do... da região, né? O que é que tem mais no entorno? Para ser um geocídio, acho que tem que saber o que foi estudado, qual é o potencial da área, se tem potencial... Lucas, me ajuda nos potenciais, potenciais científico... Científico e didático, cultural, estético... Sim, tem todo um conjunto de elementos. Isso. o de infraestrutura, que agora eu não lembro o nome. A Terra do Chão é maravilhosa. Estético, eu acho que não precisa comentar, né? São seis valores de biodiversidade. Do segundo brilho a 2014. Ó, já estão criando aqui, Luciana, estão pedindo uma semana da palha botânica, topo, hein? Olha só. Eu não ia falar, mas então eu vou falar. eu estou trabalhando num projeto de extensão que é para levar para a palha botânica onde não tem. Então, já que eu acho que vai demorar mesmo a gente... Esse aqui é o Getúlio, tá? O Getúlio gosta de aparecer. Então, ó, dá tchau lá. Oi. Pronto, apareceu. Fica aqui. Então, como vai ficar difícil para a gente voltar a fazer viagens? Porque eu tinha, eu estava pensando em começar lá pelo Museu Camara Cascudo, que a gente já foi lá, né? Sim. Ficou lá no Rio Grande, em Natal, e depois o professor Vladimir também tinha dito que tinha um interesse lá, mas eu topo fazer algo online. Lógico que eu topo. Querem a semana da palha botânica? Só que eu preciso de um tempinho para preparar material, porque não pode ser com as mesmas aulas que eu ministro presencialmente, porque eu já vi que eu estou tendo que adaptar tudo. Sim. Mas eu topo, semana da palha. O IVP está aberto a vocês, Flaviana, o IVP está aberto. É, dá para fazer com várias palhas botânicas. Sim. Tem que chamar o professor a Tânia, a Etienne, não precisa falar. Sim. Bom, então, aqui está aberto. Vamos lá. Augusto, Sandro, a Pri... Tem umas perguntas aqui, né? É, está aqui no chat privado você pode ir olhando junto comigo. É que o Augusto pergunta aqui, a primeira fotossíntese existir liberável enxofre, essa... Não faço ideia, entendeu? Essa é difícil. Por que que acontece? Eu vim da... Essa é difícil, eu vim da... da anatomia vegetal no mestrado para a paleobotânica, então, eu vim lá da botânica para o mesozóico e eu confesso que eu não... Eu sou muito ruim para a fisiologia, então... Mas isso é... Lógico, dá para pesquisar. Até o Augusto, se quiser me deixar um e-mail, eu mando alguma coisa para ele sobre essa fisiologia, esse negócio, entendeu? Eu posso responder depois. Agora, eu não faço ideia. Tá bem, acontece, às vezes a gente não sabe, né? O pessoal aqui tem umas perguntas, às vezes... Eu sei que formavam os estromatólitos, e que estão aí aquelas estruturas calcárias, tal, tudo bem. Até aí eu chego. Se tinha enxofre, se não tinha, aí só pesquisando. É que o pessoal, aqui é um pessoal de alto nível, faz umas perguntas. Estou vendo? É. É. É um roso, né? Sim. Vamos para a próxima. O Arthur Macedo. Meu Deus, deixa eu ler isso aqui. O desenvolvimento de prototaxi... Essa é boa. Não sei. Estava relacionado a alta quantidade de óxido de carbono atmosférico? Então, prototaxi, eu tenho, eu gosto, existe um... Eu posso até dar uma palestra só de prototaxi, porque eu não trabalhei com prototaxi, mas ela é um caso, são aqueles fósseis de quase oito metros de altura, em pleno siluriano, no meio de plantinhas centimétricas. Então, são cento e... Mais de 150 anos de paleobotânica de suspense do que é o prototaxi. Primeiro, eles pensaram que fosse uma conífera, então, pinheiro, porque parecia que tinha anéis de crescimento. com a melhora dos microscópios e tudo, aí eles foram estudando e tal, ao longo do tempo, então, alguns achavam que era alga, outros achavam que era fungo, e aí sim ficou. Faz uns anos, eu não lembro mais agora o ano, se foi 2015 ou se foi depois, não, 2010, sei lá, por aí, 2012, saiu um artigo no American Journal of Botany, muitas páginas, todas as figuras coloridas, que resolvia todo o caso do prototaxi. Aí era uma coisa tão ampla, tão uau, tão maravilhosa, eu fui ler, quando eu comecei a ler, eu pensei, acho que eu sou muito burra, porque não é possível que seja isso, porque tinham vários furos metodológicos, não, mas está no American Journal of Botany, como assim? Bom, enfim, que sim, o artigo depois foi massacrado pelos palibotânicos, porque ele dizia que prototaxi era só o resultado do enrolamento de tapetes de hepáticas, então, ele era um fóssil tafonômico, ele não seria um fóssil de um ser vivo por si só, ele era, então, imagine aquele tapete do perna longa, do desenho animado, rolando acres daquilo, não sei acres, quanto é que dá, mas, enfim, são vários campos de futebol rolando para dar um fóssil de oito metros de altura até chegar em um ambiente aquático para ser fossilizado, e aí, vários problemas, porque eles consideraram os fósseis por posição de vida e várias coisas, enfim. Enfim, que, então, hoje, você tem que prototaxi essa combinação de micélio com cianobactéria. O mais difícil é realmente dizer se era isso mesmo, porque a cianobactéria ficaria externa no fóssil, e ela, e pelas condições dos fósseis, você não tem, talvez não tenha tido, não teve preservação dessa camadinha de cianobactéria, mas essa é a hipótese mais plausível por enquanto. Então, Arthur, o prototaxi ele não era totalmente, ele não era autotrófico, ele não era, ele era autotrófico, porque se ele tivesse essa camadinha de cianobactéria, porque ele não podia ser completamente heterotrófico, ele não podia ser totalmente fungo, porque não tinha ecossistema, não tinha matéria orgânica para sustentar seres tão grandes pela decomposição dos outros. Então, na verdade, aqui, nesse caso, nem é alta quantidade de gás carbônico atmosférico, porque você tinha tão pouco, tão poucos seres vivos nos continentes, nessa atmosfera continental, que eu não, não sei, eu não vi, não lembro de ter visto nada disso sobre prototaxi, assim, que ele tivesse sido favorecido por essa alta quantidade de gás carbônico, mas é uma coisa também que dá para ver. Mas, no geral, é isto, prototaxi continua sendo um mistério por conta da dificuldade por ser lá de siluriano, então eles fazem as análises de carbono isotópico e tudo, mais um pouco, e eles chegam em algumas questões básicas, então, sim, ele não podia ser completamente heterotrófico, e ele não, e ele só poderia ser daquele tamanho se ele tivesse associação com o cianobactério. Mas, se era por conta da alta, aí realmente também não sei. Aí já tem, Luciano, uma pergunta aqui já emendada aqui com os prototaxitos, agora eu sei falar. O Joaquim Diniz está perguntando se tem algumas outras hipóteses sobre a identidade dos prototaxitos. Então, já teve várias. A primeira foi que ele fosse uma conífera. É, uma primeira conífera. Nenhum para o botânico saber explicar como que lá no meio de plantas de 2, 3 centímetros, um pouquinho mais, você tivesse plantas de 8 metros já e com madeira, madeira, muitas aspas, tá? Então, aí depois descobriram que esse corpo era feito de estruturas tubulares, inclusive a nomenclatura dessas células é feita com base na, no estudo, né, das, das ifas de fungo, de basidiumiceto. Então, ele já foi alga marrom, alga vermelha, fungo, e agora ele tá, a hipótese mais plausível é líquen, né, um grande líquen, porque a combinação de fungo com cianobactéria é líquen. Mas a, e já teve também essa questão que ele seria tapete de hepática enrolado. Os tapetes, então, ela vai descolando, enrolando, igual o tapete de perna longa e cai lá. O problema disso, principal, é que você não tem registro de hepática no, no registro fóssil porciluriano pra que comporte, muito menos em grande quantidade. Então, imagine, teria que ser, assim, uma grande dominância. Então, são essas, Joaquim, tá? Até agora. Muita coisa pra ser estudada ainda, né? O Henrique Zimmermann pergunta aqui, como andam os estudos de fungos fósseis no Brasil? Olha, tem onde eu sei, os fungos fósseis estão lá na paleopaleinologia, né? Porque macrofósseis mesmo, não sei como é que anda, tá? é até uma coisa que, por que que acontece? Eu entrei no museu como professora mesmo, em 2015, se parar pra pensar que a coleção do Museu Nacional era uma das maiores da América Latina, tinha 7.500 fósseis e nenhum registro de nada fungado, nem madeira com fungo fóssil, nada. Então, esse estudo tá lá na lá na paleopaleinologia, porque lá eles têm esses registros das das estruturas microscópicas, né, de fungo, só, é o que eu sei de fungo fóssil no Brasil. Se tiver macrofóssil por aí, por favor, me avisem, ou avisem os outros paleobotânicos pra gente correr atrás disso. Porque pro exterior eu sei que tem, entende? Tem registro de macrofóssil de fungo. Aqui pro Brasil, não sei. Ainda não, né? Tem um retorno aí. O Pedro Tolipan tá perguntando quais registros de flora temos no Brasil, de modo geral, e se temos plantas grandes no Devoniano e Carbonífero brasileiro. Depende do que é grande, né? Então, aí o que que é o grande, né? Então, vamos por partes. Primeiro, que no geral, então, quando a gente pensa amplamente, o registro fossilífero pra plantas, ele já é muito mais raro do que o pra animais. Isso quando, isso até em países onde tem uma boa preservação de plantas. no Brasil, a questão é que você tem poucos afloramentos com preservação de plantas fossilizadas. Então, a gente já tem, a gente já não é um país com muita, com muitos afloramentos onde tem preservação de plantas fósseis. E aí, então, vamos lá. Devoniano, planta Devoniano preservada, tem lá no Devoniano do Paraná, aí tem as primeiras plantinhas, roniofitales, coxônias, que estão lá, tá? Até a a Vanessa, a Vanessa, filha do professor Benedito, lá do que foi da Uza Nacional, Vanessa Rodrigues. Vanessa Rodrigues, ela estava aqui assistindo, é do nosso laboratório. Vanessa, um beijo. Pois é, ela estudou plantas do Devoniano, e aí, é que tá. São plantas centimétricas, então, imagino que essas não sejam as grandes. Também tem as licófitas, né, que aí, as licófitas existem desde o carbonífero e tal, teve, tinha um menino que estudava as licófitas, então, tem licófita no Brasil, elas já são maiores, mas também são centimétricas, e tem alguns fósseis, por exemplo, tem um fóssil que não foi estudado ainda lá no Paraná, e que ele, ele é maior, ele pode chegar o quê? Um metro. Mas ele não foi definido o grupo, não, não, não acredito que aquilo seja licófita, ele tá mais pra samambaia ou pra uma pteridiosperma do que uma, uma planta uma, ai meu Deus, esqueci o nome, é licófita não é não, então, porque as licófitas grandes estavam no hemisfério norte, entende? Pra cá a gente tem, só que elas são centimétricas, então, ah, 15 centímetros, 10, não sei se é grande pro Pedro, entendeu? Pro permiano não, pro permiano se já tem, aí, então os caules de samambá e abórias, hipermianos já tem as plantas grandes, entendeu? A Vanessa apareceu aí. É. Agora o Hermínio, Luciana, tá perguntando aqui, como você vê a realidade da formação de paleobotânicos hoje no Brasil? Olha, vai depender de onde você estiver e onde você quer ir. Então, veja, no Rio Grande do Sul, continua formando muita gente, São Paulo, continua formando bastante gente, aí agora esses polos, então, de, mais novos, de paleobotânica, eu cheguei no Museu Nacional em 2015, então, tem a Flaviana no Ceará, a Etiane no Tocantins, a questão é que, me parece que sempre tem um em cada local, sempre quando você é um só, fica mais difícil você formar uma escola, mas é melhor do que nada, né, então, quando eu fui para o doutorado no Rio de Janeiro, é como eu falei, eu não tive orientador paleobotânico, eu fiz o doutorado porque eu queria fazer e eu resolvi investir, porque eu vinha, só consegui investir porque eu vinha da anatomia vegetal, onde eu tive uma formação em botânica muito boa, já com madeiras, né, mais madeiras atuais, e aí ralei para prender madeiras fósseis sozinha. Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul você tem uma escola que na pós-graduação você tem diversas disciplinas em paleobotânica, ali no PTGEL agora tem a minha disciplina de paleobotânica, é uma, mas veja a diferença. Então, você é uma formação difícil, é uma formação complicada, dependendo de onde você estiver, por isso que até vários paleontólogos que não são paleobotânicos, eles se aventuram na orientação de paleobotânicos, mesmo sem conhecer o assunto, pela falta de pessoas, não é que eles sejam, ah, não, ele está errado, não está, tem material, tem aluno querendo estudar, deixa, enfia a cara, sabe, aí vai, vai conversa com especialista lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né, se a gente puder ajudar, também a gente ter ajuda, então, vai por aí, porque é difícil, mas também a gente sabe que isso também reflete a condição dos nossos achados em paleobotânica, não se tem muitos afloramentos, não é, por exemplo, paleovertebrados e paleoinvertebrados no Brasil, tem muito, então, o reflexo disso são as próprias coleções do Museu Nacional, a paleobotânica era uma das maiores da América Latina, com 500 fósseis, e era a menor coleção de paleontologia do Museu Nacional, porque paleoinvertebrados tem muito mais e paleovertebrados também, então, é, é até compreensível que a gente não tenha tanta gente assim, entende? Mas, claro, mas muito, porque, na verdade, o que já tem de afloramento conhecido e que se coleta, a gente já tem material para, para, para que os que existem estudem a vida inteira, então, falta gente já, já, a gente já está num déficit, entendeu? Já precisa de mais pessoas estudando, porque não tem, imagine, ali no museu, mesmo, antes do incêndio, a minha intenção era terminar a organização da coleção, colocar os dados online, né, do que fosse possível, e mapear exatamente o que estava sem estudo para chamar os especialistas, porque eu entendo de madeira fóssil, entendeu? E ainda estudei as madeiras fósseis do mesozoico, para eu entender as madeiras do Permiano, vai mais um tempo ainda, por exemplo, é bom chamar as pessoas, quem trabalha com folha, quem trabalha com estrutura reprodutiva, quem trabalha com determinada formação, mas não deu tempo, né, então, mas já tem muito trabalho, então, então é isso, eu vejo como complicada a formação do Rio Botânico no Brasil. Acho que a formação de cientista no Brasil está complicada em geral, né? Tá, só que Palio Botânico ainda piora a situação, porque, então, veja, eu ali no Rio de Janeiro, eu estou sozinha, né, se tiver mais alguém trabalhando no Rio de Janeiro com o Palio Botânico, vocês me avisem, porque com emprego, sou eu, e aí? Como é que faz? Todo mundo tem que pagar boleto, né? Você também não pode dizer para um estudante, venha fazer Palio Botânica, que você vai ter um sucesso garantido, você vai ter o seu emprego, a gente não pode dizer isso, não dá para mentir. Então, é assim, eu, quando fui para Palio Botânica, eu fui porque eu gostava tanto, e eu não estava tão preocupada com o meu emprego, porque eu pensei que eu pudesse, aí eu pensei assim, eu termino doutorado, se eu nunca arranjar emprego em Palio Botânica, eu vou trabalhar em outra coisa, eu vou trabalhar em colégio, que seja, mas eu vou ter esse prazer pessoal em fazer essa pós-graduação, porque eu quero, entendeu? Eu tenho esse gosto, mas foi isso. Então, é complicado, é complicado até para se inserir no mercado de trabalho. Sim. Sabemos bem o que é isso. Mas é. Tem mais perguntas aqui, que eu vejo que o Thales está perguntando se há registros de polinização para as primeiras plantas? Olha, elas, as primeiras plantas, elas liberavam esporo, então, é um outro sistema, tá? Tem um outro ciclo reprodutivo. Então, essa planta, a plantinha, vou fazer assim, porque, para identificar como se fosse uma riniófita. A riniófita estava lá com seu talinho dicotômico, liberava esporo, esse esporo caía no solo muito úmido, encharcado, e aí ele germinava, formava uma outra planta, como se fosse uma coisinha achatada assim, tá? Menor até, não grande, é só para você saber que é achatado, e ali tinha estruturas onde ia ocorrer a fecundação, a fecundação cruzada. Então, ela liberava células masculinas que nadavam na água do ambiente, chegavam no óvulo, e aí sim é que se desenvolvia uma outra planta parecida com aquela planta mãe. Então, você tem um estágio aí no meio. As samambaias atuais têm esse mesmo estágio, a gente chama esse estágio intermediário de protalo, e aí é por isso que é que as samambaias precisam viver em locais muito úmidos, que elas só têm fecundação ali nessa hora do protalo, tá? Mas a polinização, então, com pólen, você tem, a gente tem registro lá para o, para as benetitales, principalmente. Benetitales é um grupo fóssil, tá? dentro das geminospermas, que você tem a interação com o besouro. Então, você tem a estrutura que vai liberar o pólen, ela não abria de um tipo de benetitales. Então, ele não abria e o besouro entrava lá, acho que punha ovos, sei lá como é que ele fazia, e tinha, ele comia também, tinha galerias de besouro. depois ele saía e ia polinizar a outra benetitales, que ia lá comer, fazia a mesma coisa, entendeu? Então, eram plantas que tinham autofecundação muito grande, mas que tinha fecundação cruzada quando o besouro ia lá e comia, literalmente, a estrutura, partes da estrutura. Também, aí sim, quando a gente entra em angiosperma, é que tem coisa linda, que são os mapas, então, dos grupos, né? Você tem o aumento das angiospermas relacionado com o aumento das moscas, das vespas, das borboletas e das, é, das abelhas lá de menóptero. Então, então você vê bem esta, esta, esta interação na polinização com as angiospermas é muito bonito. Mas outros grupos também tinham, tá? É que, um caso é esse Beneditales, que eu citei para vocês, que é totalmente distinto. Perfeito. Então, para a gente finalizar, fazer uma última pergunta, que já estamos com o avançar da hora, a professora Somália, ela pergunta se, Luciana, se você conhece algum registro de esteiras cambrianas em ambientes continentais? não, mas não que não exista, só quer dizer que a minha ignorância nesse assunto é bastante grande, porque, como eu falei, eu cheguei no mesozoico e aí, por mais que eu, por mais que eu me dedique para, para dar as minhas aulas, é aquela coisa, só vou, só vou saber de uma coisa dessa a hora que eu tiver uma pesquisa mesmo, focada, né, para descobrir esses detalhes, vou até anotar essas perguntas que eles fizeram, até para enriquecer as minhas aulas, porque eu realmente não sei. Perfeito, bom, a gente já está com a hora avançada, temos, foram muitas perguntas, muitos assuntos, a gente já até elaborou aqui rapidamente uma semana de paleobotânica, Flaviana? Olha só, vamos fazer o seguinte, se vira aí, olha só, tem várias perguntas que não foram respondidas aqui, eu ia adorar responder, então, eu vou fazer, eu, faça um favor para mim, eu vou copiar em tudo isso aqui, isso aqui fica, essas perguntas? Não sei, Lucas? Não, quando a gente encerrar a sala, elas somem, mas eu acho que o chat, quando você olhar de novo, elas aparecem. tá, então, eu vou copiar todas essas perguntas com o nome das pessoas, e aí eu vou, eu vou, dar um jeito de responder, nem que seja na, fazer um vídeo, eu fazendo um vídeo para responder as perguntas, eu libero, aí vocês divulgam o vídeo. Certo, a gente divulga no nosso Instagram. É um vídeo assim, olha, respondendo fulano, tá? Sim. Pode deixar, então, vamos fazer isso, vai ter um vídeo dois com a professora Luciana, tá, só para responder a pergunta. Aproveitem para ver o vídeo, curtam o vídeo atual, se inscrevam na nossa página, já estamos chegando a 1.700 inscritos, estamos agora, eu consigo ver 1.680. Então, já estamos quase com 1.700 inscritos no nosso canal. Que bom! Está crescendo bastante, já vamos pensar no próximo sorteio, mas o próximo sorteio será surpresa. Amanhã a gente tem um que já está agendado. Bom, fiquem de olho que a gente vai divulgar as informações sobre o simpósio virtual do paleontologia do quaternário, vamos divulgar as normas de submissão de resumo, lembrando que todos que submeterem resumo irão apresentar de forma oral. Aqui na nossa plataforma todos vão apresentar, não terá banner, serão apresentações todas orais. Os resumos serão publicados no paleontologia em destaque, Lucas, recados, que eu esteja esquecendo. Só agradecer à professora pela excelente palestra, agradecer a todos que assistiram, que estão acompanhando as nossas palestras desde o início também. Essa já é a nossa vigésima palestra, mês de julho está todo aí fechado também de palestra, em breve a gente divulga a programação e é isso, não esqueçam de assinar a lista, o formulário que está aí na descrição do vídeo, para vocês receberem o certificado e até a próxima, até amanhã, no caso, que a gente tem a palestra do FG. Amanhã é a faculdade de Geologia que tem palestras aqui no IVP, quinta-feira a gente retorna com a palestra da professora Lilian, falando um pouquinho sobre Itaboraí, na próxima semana teremos mais palestras, em agosto teremos palestras, mas já se preparem seus resumos, nós vamos receber resumos, estamos montando um comitê científico, obrigado Luciana, que vai participar. Ah, eu adoro, pode contar comigo. Já aqueçam aí os seus computadores e coloquem para fora aí os seus trabalhos em andamento para a gente conversar sobre eles aqui. Lembrando, todos os... por enquanto ficaremos restritos ao quaternário, mas qualquer tema do quaternário, paliobotânica, paliovertebrados, taxonomia, patrimônio paleontológico, geopaleontológico, educação, então todos os temas relacionados à paleontologia no quaternário serão contemplados por nós. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. o IVP é todo seu, volte quando quiser. Obrigado. Curta lá nossa paginazinha do YouTube. Bom, e um abraço para todos vocês que nos assistiram, abraço, Lucas, fiquem seguros e a gente se vê, eu, a gente se vê na quinta, Lucas, vocês veem amanhã. Luciana, obrigadão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.